XBOW 3.0 com PIROTECNICA Vamos ver Vamos ver se consigo gravar uma ao vivo Daí, sei lá, passa um replay depois Não sei Ah, tô aqui, tem um som na televisão Aqui então Daquele jeito é corredor terremoto Trata é 2.40 E esse veículo Não, não é corredor terremoto É assim E aí Não Não é corredor terremoto Eu queria que X-Bolt fizesse mirado na Spark, mas tomei um tiro, tudo bem, vou ficar esperto com essas flechas, como a gente levou no primeiro push, agora essa foi no modo defensivo, gastou as flechas, fazer a Spark atirar no espírito, beleza, a X-Bolt já vai levar ela, caramba, achei que ela não conseguiria dar esse tiro, a X-Bolt levaria ela antes, vai jogar as flechas, não, jogou as flechas, beleza, já ciclamos, vou começar de novo, já entramos em X-2, essa vez eu vou tirar o escudo aqui do príncipe, vou congelar a pirotécnica evoluída, lembrando que ela não morre para flechas, tomei mais um tiro da Spark, que eu não podia ter tomado e eu vou avançar agora para mim fazer pressão, porque ele pode levar aqui com flechas talvez, então eu preciso fazer essa pressão aqui, fazer ele gastar o Goblin Gigante, fazer ele gastar outras cartas que não sejam focadas na minha torre, né. Eu não podia deixar ele ciclar magia na minha torre, né, tomei dois tiros da Spark durante a partida, os dois eu não deveria ter tomado, se eu tivesse tomado um pouco mais de cuidado, sei lá, jogado melhor mesmo, não era para eu ter tomado esses dois tiros, panguei, panguei. Bom, o importante é que o V, o V chegou, né, vamos ver aqui, vamos passar um replay, Qual que foi mais interessante? Ah, a gente pegou um Goblin Gigante também, galera, na primeira, só que com um terremoto esse aqui, esse aqui é um pouco mais complicado, né, terremoto é uma magia muito forte aí contra Tesla e X-Bull, então vamos ver como é que foi essa bagaça aqui. Provavelmente esse Cleo Tronco, isso, já demonstrou lá o Goblin Gigante, o Dark, até aqui podia ser um milhão de coisas, né, galera. Flechas também, por enquanto tá bem parecido com o anterior, né, esse cara tem ordem e tem terremoto, essa versão aqui é mais forte, né. Coloquei o Espírito atrás da Torre do Rei e esperei chegar mais próximo e ir por X-Bull, caso ele quisesse pôr alguma coisa, mesmo que uma Torre Bombas na cara, depois o Espírito resetava e eu colocava outra tropa, né. Errei esse aqui, era para fazer a Spark ter atirado nesses esqueletinhos, mas eu errei, aquele tronco que você respeita, empurrando tudo, e aqui o esqueletinho de volta, olha só. Perfeito. Um ótimo começo para nós, né. Um ótimo começo. Se não me engano, eu vou girar minha pirotécnica, como ela é evoluída, ele tem que dar uma resposta para ela, né, ela tira muito dano. É para fazer ele jogar alguma coisa mesmo que eu pus ela. Se eu não me engano, ele não vai fazer nada, como ele já tá, ou ele vai apurar Minipeca, coisa Minipeca. Para mim foi bom. Dá valor para mim em X-Bull, joguei um tronco acertando lá, aqui ele demonstra que tem um terremoto, mesmo esse restinho da X-Bull já é suficiente para levar, então esse terremoto foi meio à toa, né. Nem é a torre que ele tá atacando, fez com que eu descobrisse também, já não vai ser fator surpresa, né. Com as flechas. Se eu avancei. Bola de fogo pegando a Minipeca aí, a Spark. Extrair a Spark com o Espírito. Bati mais um pouco. Ele demorou muito para as flechas, ele não tem Elixir, né. E 17 segundos não há mais o que ele possa fazer. Se eu não me engano, ele desistiu. É, não desistiu, mas já era. Bora para a próxima partida. Opa. Essa daqui contra Corredor. Corredor Mega Cavaleiro. Interessante essa partida. É bem bait, o deck dele é muito bait, né, tem bastante coisa para me engastar o tronco aqui. Tá apertado para mim até certo momento, chegou uma hora que eu consegui... A... A... Causar um fator surpresa em cima dele. Vamos lá. Ele até pôs só o tronco, né galera, não o Espírito e o tronco. Puxei ali, só que ele colocou um corredor que eu não sabia que ele tinha. Coloquei esqueletinhos para levar ao corredor. Beleza. Descobri esse corredor da pior forma, né. Também dando para caramba para início de batalha. De novo, aquele esqueminha. Espírito passando, aí eu coloco. Pena, eu não estava com o Cavaleiro nas mãos, então... Esquema do Espírito acabou não adiantando tanta coisa, por eu não estar com o Cavaleiro. Fiz uma ótima distração aqui, distraindo os dois de uma vez só. Esqueletinhos em volta do fantasma. Essa é a torre que eu tomei mais dano, então não posso deixar. Acabei não usando a Tesla para guardar para o corredor, tá. É perigoso porque se ele coloca o corredor e gangue é bem complicado fazer a defesa, né. Tentei me valer ali da pirotécnica para tirar dano da torre, mas... Como ele pôs o corredor, ela focou em outro lugar, né. Espíritos e esqueletinhos. Ele vai ter que dar resposta para a pirotécnica. Ele errou o time. Ela acertou a torre. Tive que pôr do lado esquerdo, senão eu ia tomar muito dano. Tomei mais dano na torre que eu já tinha tomado. Mas é que aquele combo da esquerda tinha potencial para levar a torre e eu deixá-la bem em frangalhos mesmo. Na pena eu não consegui segurar os quebra-muros. Coloquei mais para a direita, que é a torre que está mais avariada, né. Consegui minha primeira conexão, bem pouco, porque a minha Xbox estava com pouquíssimo live. Acabei usando o tronco lá, defendi aqui da forma que eu pude. Conectei lá do outro lado. Maravilha. Sucesso. Galera, o vídeo é esse. Quem gostou, deixa aquele CCC, curte, comenta, compartilha. Se você não for inscrito, se inscreve. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. E no próximo vídeo a gente se vê, galera. Desculpa a barulheira aí. E é isso aí. Eu desejo que vocês fiquem bem, que se cuidem. Estejam todos com Deus. Tchau.